Transcrição e Legendas Pedro Negri 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 mas foram contidos. Para evitar o risco de novos incidentes, populares foram orientados pela polícia a deixar o local do acidente. A retirada da carga se estendeu até o início da noite. Os motoristas precisaram de muita paciência. Mostramos agora há pouco um acidente ocorrido aqui em Belo Horizonte, agora no acidente na estrada. Sabe o que aconteceu na hora desse carro? Eu conversei com esse motorista, ele não quis gravar a entrevista, ele disse que começou a chover. Lembra aquela chuva que deu ontem aqui em Belo Horizonte, na região metropolitana inteira? Choveu forte. E aí, gente, reduzir a velocidade. Feriado de carnaval está chegando, eu volto a falar isso aqui. Chuva, estrada com chuva, não dá para brincar no volante. Não dá, porque o seu carro, você às vezes perdeu o controle e acabou. Não dá para seguir o carro, então tem que ter prudência na hora de dirigir. Reduzir a velocidade e viajar com tranquilidade, porque a sua família que está no carro e de outras pessoas também. Gente, para tudo aí que vocês estiverem fazendo agora, isso, para, parou? Agora dá uma olhada nessa reportagem que a gente passa a exibir aqui, no Me Chama, que eu vou a partir de agora. É que o locutor de Belo Horizonte decidiu ousar e pedir a namorada em casamento e de uma forma para lá de diferente. Dentro de uma sala de cinema, ele fez uma produção para lá de cinematográfica. Acompanhe essa reportagem aí, feita pelo André Sades, é isso? Deixa eu dizer que te amo, deixa eu pensar em você Isso me acalma, me acolhe a alma, isso me ajuda a viver Hoje contei para as paredes coisas do meu coração Passei no tempo O próprio autor da ideia inusitada explica Combinei com os amigos meus aí, para a gente poder passear Para ir para uma festa depois, para ela vir bem arrumada, tranquila E aí ela vai entrar no cinema, vai rolar um trailer, como se fosse um trailer normal Só que aí eu tentando chegar no cinema E aí depois, quando acabar o trailer, eu entro e entrego a aliança para ela Além de original, a ideia foi trabalhosa Os mínimos ajustes tiveram que ser feitos para a exibição do vídeo na sala de cinema Também foi preciso preparar os equipamentos para registrar a reação da namorada Na hora da sessão, o público entrou normalmente E antes mesmo do trailer, rodou o vídeo de cinco minutos Na gravação, Gleidson aparece tentando entregar o embrulho Mas nada dá certo Enquanto isso, a namorada, Tamara, acompanha tudo com surpresa E aí pessoal, beleza? Tranquilo aí? Tranquilo? Tamara, tá aí? Levanta aí Levanta aí, senhor Dá uma moral pela aí, pessoal? Levanta aí, levanta Vim aqui só entregar isso A caixa está meio destruída Eu queria dizer que hoje é um dia muito importante, né? Já cheguei aqui, né? Acho que eu posso entregar aí, né? Entregar aí Fica em pé aí, tô chegando, peraí Ao fim do vídeo, Gleidson entra na sala e faz o pedido Pergunta famigerada e inevitável Quer casar comigo? Claro que eu quero Amor, I love you 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 Esse programa é assim, né? Uma celebração de amor lindo, emocionante Tudo que as mulheres querem Uma bela declaração de amor Não tem lugar, não tem espaço Dizer que te amo É isso, gente É isso O amor muda a história de vida das pessoas O amor faz a vida ficar mais leve Mais gostosa E esse programa me chama Que eu vou é assim Uma celebração eterna De muito amor a todos vocês Gente, obrigado mais uma vez Pelo carinho da sua audiência É muito gostoso fazer esse programa Ter a sua companhia de sempre Quer participar comigo? Legal Manifesta o seu amor, o seu carinho Porque a gente vai manifestar esse mesmo amor Te ajudando no seu problema Na sua comunidade, na sua rua, no seu bairro Amanhã a gente se vê então, tá bom? 3, 3, 4, 9, 5, 3, 15 Beijo carinhoso em todos vocês Com muito amor Até lá, tchau